Saudações, hoje no Espaço Conhecimento viajamos até a cidade de Dondo para conhecer de perto e falar deste grande instrumento, chama-se Valimba. E esta Valimba é tocada por um grande senhor que também é conhecido a nível nacional e internacional pelo trabalho que tem vindo a fazer pela Valimba. Chama-se Pai Leão e nada melhor que conversarmos com o músico Pai Leão que vai nos falar deste instrumento musical que temos aqui em frente de nós para mais uma edição do Conhecimento. Pai Leão, sinta-se cumprimentado. Como é que está a saúde? Nosso recorte, boa tarde. Nós conhecemos-nos, não é? Sim, sim, exatamente, exatamente. Praticamente, eu chamo José Francisco Leão Jones, mas o nome artístico sou Pai Leão. Então, esse pai onde saiu, então, um pessoal que me designaram. Então, peguei esse pai e meu nome tão vulgar que é Leão, é o meu nome mesmo, mas é um dos nomes no meu nome completo. Então, o nome artístico passou a ser Pai Leão. Ok. E estou aqui no Dondon há muitos anos. Desde 1986 estou cá, mas não vim a tocar. Eu vim cá por causa de serviços. Ok, ok. Eu sou natural de Inhaminga, comecei a tocar valimba com os meus dez ou a oito anos. Ok. Em 1968. E toquei, toquei, até todo o tempo colonial, mas não com muita força, porque eu era criança. E também havia aquele momento de que quem estivesse apegado à tradição, então, eram gajos indígenas, né? Ok. Pessoas que não têm cultura. Exato, exato. Quer dizer, para além de ter cultura, dizia que não tinha cultura, então, não é assimilado, é um gajo de baixo nível. Exato. Então, só o fator daquilo é que nós tínhamos abandonado isso. Ok. Porque eu fiz minha quarta classe em 1973. Então, dali já era tido como um indivíduo já que estudou muito. Estudou e tal. Quer dizer, não podia tocar esses instrumentos e tal. É, está a ver, está a ver. Mesmo as miúdas que dançassem, chamavam-se de Ñanjeca. Exato. É, mas com o andar do tempo, eu fui à tropa, quando já estava, era funcionário, fui apanhado a vida militar naquela altura de guerra, 16 anos. Foi a vida militar, quando volto, já era adulto. Ok. Adulto já grande, não é? Não era menino de 18 anos, 19, não sei o que. Eu vim cá já com 27 anos, que vim ficar aqui no Dondo. Ok. Então, com o andar do tempo lá para 97, eu decido fazer valimba, séria, seriamente, porque eu estava a ver outros meus companheiros, tocadores de valimba, a vir tocar sem responsabilidade. Eram convidados na esquadra festiva, então ia lá na vila, tocava, ia lá na zona, tocava, era a vida só tocar, beber cabanga, beber gacholima, depois lutar entre eles, não sei o que. Então, fui ver que esse instrumento tem muita qualidade, tem muita, muita expressão. Exato. Então, há de morrer esse instrumento. Exato. Eu peguei, comecei a tocar seriamente. Aqueles que bebessem muito, o meu grupo me afastava, não sei. Afastava. Até as pessoas acreditarem que realmente isso tem um impacto. Exato, exato, exato. Tem um impacto e eu sou chamado músico tradicional. Exato. Músico tradicional, eu não toco batuque. Exato. O que toca batuque nunca é chamado músico. Músico, exato, exato. Porque aqui eu faço letra, eu toco como se fosse viola, como se fosse guitarra. Exato. Porque tem sol, tem ritmo e tem bass. Bass, ok. Quem estiver longe. Esta coisa aqui, afinal, cada uma coisa aqui tem sua função. Sim, sim. Eu pensei que... Sim, por isso é tocado com três pessoas. Com três pessoas. Ah, igual também solista e ritmista e o bassista. Ok, ok. E o que constitui aqui. Ok. Por isso, nossas músicas de longe, você vai pensar, não. Eles são músicos zimbabuianos que estão a tocar aí. É. Enquanto afinal de contas é essa madeira aqui. Essa madeira. Então, por isso que eu sou músico tradicional e aceto. Porque eu faço músico, faço letra. Ok. Então, cada música que eu faço, os toques são diferentes. Não é batuque. Batuque, o que vira só é boca. Exato. Mas a forma de tocar batuque para todas as músicas, é mesmo. Ok. Agora, valimba não. É como viola. Cada letra tem os seus toques. Exato. E quando é que nós começamos a ter, assim, a valimba já reconhecida, sobretudo aqui a nível da Bicel Sofala, porque o Pai Leão já vem de muito tempo a tocar esse instrumento. Eu, graças ao Rádio Moçambique. Rádio Moçambique que levou valimba do mato para aqui. Para a cidade. Para a cidade. Embora havia tocado empiricamente naquela altura, mas eu quando apareci aqui, eu tive pessoal, jornalistas que eu conheci da Rádio Moçambique, falecido Carlos Joaquim Julião, é macena. Portanto, esse divulgou muito a valimba. A valimba. E também a Rádio Moçambique, naquela altura, porque tinha esses macenas, queriam tocar nas edições deles. Então, me permitiram fazer gravações no CM5 com fita magnética. Exato. Então, a valimba que eu tocava, que se ouvia na rádio, era diferente já, porque era valimba gravada no estúdio. Ok. Então, dali comecei a ganhar popularidade. Popularidade, fama, não sei o que. E tocava aqui no dono, muito, não sei o que. Depois, a coisa virou. Comecei a ser convidado para a beira, nos casamentos. Isso é quando eu lancei vídeos. Ok. Comecei a lançar vídeos em 2018, se não me engano. Então, a coisa, cada mais. Então, o segundo ano, fui participar o Ngoma Moçambique, Maputo, por música da valimba. Da valimba. Então, cada vez, enquanto, as coisas estavam a ser... Sim, sim, sim. Estavam a subir, né? Estavam a subir, as pessoas conheciam mais o seu trabalho. Corretamente, conheciam mais, porque eu tenho música que estão no YouTube. Então, qualquer indivíduo, então, comecei a ser ligado da América. Sim. Comecei a ser ligado do Canadá, com uma cena que estão lá. Sim. Então, estava a assistir. E é a partir dali que a valimba começou a ganhar muita expressão. Ok. Até essa, até hoje. Ok. E só para dizer que no ano passado, não, 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 este ano, este ano, então, vieram alguns sinastros do Brasil, porque pretendem levar a valimba para ser uma disciplina obrigatória no universitário do Ngocongo, então, praticamente, deviam vir e me filmar. Filmar e contar a história. Filmar obra e vida do Pai Leão. Do Pai Leão. Então, fiquei com eles aqui 15 dias, que culminou até ídamos no meu distrito natal. No Inhaminga. No Inhaminga. Filmar ali onde estudei, não sei o que. Então, isto, há de vir em cinema num dia qualquer, que mesmo a universidade pensa o próximo ano introduzir a disciplina de valimba. De valimba. Ok. Então, isto de correr bem, a coisa que chega até na universidade, praticamente, aquilo que falaste de humanidade, esse instrumento da humanidade, pode vir a acontecer lá frente. Exato. Pode vir a acontecer, porque vai ser definido pela universidade. Então, é uma coisa não restrita dos macenas ou dos berenses. Não. Há de ser vulgar do mundo. Exato. É moçambicano, é de sofala e para o mundo. Para o mundo. Exato. Já agora, Pai Leão, já teve a oportunidade de participar em festivais onde foi falar um pouco mais da valimba, foi mostrar como é que se executa este instrumento musical. Exato. 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 E já fui mostrar a valimba no franco-moçambicano. a valimba. E foi há dois anos atrás. Exato. 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 Ok. Há dias aqui, pelo Ministério da Cultura e Turismo, que foi dado o diploma. Está lá dentro aí. Para ler muita coisa. A Rádio Moçambique deu-me o prédio, está aí mesmo. Exato. Porque no ano de 2019, foi identificado como figura cultural de 2019. Exato. Pela Rádio Moçambique. Exato. Depois de participar no Goma. No Goma. Então, há muito reconhecimento. Há muito reconhecimento. Já fui chamado tantas vezes pelo Ministério para Maputo, ir de avião, ir de via terrestre, não sei o quê. Porque, então, significa que quem paga bilhete para mim, avião, é reconhecer que esse é valioso. É. É. Então, é uma hora. É uma hora. E ir ao hospedal no hotel de gala lá. Exato. É uma hora. Há um reconhecimento. E o que está a fazer para, ainda, fazer com que este instrumento permaneça para imortalizar este instrumento? Para que ele continue a ter o valor que tem? Não. Esse caminho parecia um bom caminho, que está a levar a valimba. para ser ensinado nas escolas. Então, ele, a partir dali, já não é comigo. Eu estou na fase de entregar valimba para a humanidade. Exato. Porque quem virão estudar? Quais serão os alunos que virão de onde para vir? É como Mbila. As pessoas querem, entram na universidade para aprender Mbila em Zimbábue. Agora, se vir um, um vir aprender valimba na universidade ou no Likungo, um estrangeiro, pode vir um zimbabuano, pode vir, mesmo esses europeus, se ouvir que dasse essa cadeira de coisas. Há onde vir aqui matricular e aprender a valimba. Ok. Penso que, a partir dali, essa valimba é de ser imortal. Exatamente. Há de ser imortal. Não vai desaparecer de qualquer maneira. Com essa valorização que tem sido feita agora, vai passar em um cinema e será lecionada também em uma das universidades. Sim, senhor. Assim, esses espaços todos imortalizam este material. Sim, senhor. Sim, senhor. Exatamente. Estamos em conversa com o pai Leão, um grande senhor da Valimba, a nível da província de Sofala. Ele que nasceu em Aminga e foi lá onde começou a tocar este instrumento e depois, por questões de trabalho, veio viver a Dondo. mais tarde foi para a vida militar, mas quando regressou voltou a fabricar este material. Por falar em fabricar, o que é que se usa aqui para a sua produção? É um material que existe e é fácil de encontrar. É um material especial. É um material especial porque essas árvores, as espécies que fabricam a valimba, existem cá em Sofala, mas tem uma particularidade. Você tem que apanhar uma árvore que já secou há anos, mesmo estando de pé ou caído, então esse é que serve para fazer valimba. Tem uma espécie chamada umbila. Ok. É madeira da primeira classe, faz cadeira, não sei o quê. Ok, ok. É unicamente que nós aprovamos para fabricar as teclas de instrumento valimba. Ok. Então, é preciso saber porque ela tem macho, aquela espécie, existe macho, existe fêmea. Ok. Nós trabalhamos muito com fêmea. Para você conhecer de quem é ser fêmea, precisa ser técnico como homem. Ok. Se não, pensa que a umbila é essa aqui. Então, corta hoje, quer fazer valimba, ela não vai te soar. Não vai soar. É, tem que ser uma tábua, mesmo passar na aceração, tem que ser uma tábua que já ficou à volta de 5, 6 anos. Ok. Ela está mesmo seca, seca mesmo. Tá certo. É, ela serve. E por falar em soar, só pode fazer soar só um bocadinho aqui, uma pequena demonstração. É. E para além disso, há uma escassez de tocadores. Ok. Nós praticamente fala-se de Pai Leão, de Maze. Sim, sim, sim. Nós já somos madalas. Sim, sim, sim. Então, essa velocidade que está havendo, eu estou a gramar. Ok. Porque miúdos não aceitam aprender isso. A não ser só meus vizinhos aqui. Ok. Alguns que brincam com meus netos aqui, eles sabem tocar. Exato. Mas, no geral, ninguém sabe tocar. Ninguém sabe tocar. Eu fui entregar um instrumento na Casa de Cultura aqui, e eu sei que eles também vão ter dificuldade de como ensinar a tocar aquilo. Exato. Então, há de ficar uma mobília. Então, nós estamos ficando velhos. E não há ninguém que está interessado em aprender a tocar valimba. E preparado para um dia, se calhar, substituir o leão, ou voltar a dar continuidade ao que foi um leão. Sim, senhor. Não estão existindo essas pessoas. Bem, se a universidade fazer força naquilo que, o plano que eles têm, vir materializar, eu ficarei muito satisfeito. Ok. Ficarei. Porque vão ter muitas dificuldades, nós não estarem presentes, a dar aulas disto aqui, ensinar as pessoas. Vão ter dificuldades de como fazer. Podem falar teoricamente, o que é, não sei o que, se eu dormi, faço lacedos, não sei. Mas, quem fabricar? Tem que ser um técnico. Exato. Não é carpinteiro que faz isso aqui. Afinações, cabaça de baixo, afinada para ela coincidir com o som da própria tecla e buraco, o diâmetro que tem aquela cabaça aí. Tem que ser exatamente igual ao ar que vai se produzir na própria tecla. Por isso, quando bate, entra o ar e faz levantar aquelas membranas. Exato. Por isso, ele faz assim. Está vendo o que está fazendo? Não é essa madeira aqui. Não é madeira. É uma coisa que está embaixo aí. Ok. E essa coisa, como fazer? Enquanto cabaça com isto não combina. Não combina. Ele vai tornar uma tábua qualquer, não vai tocar. Está certo. Então, penso que... Epa. Força. Os jovens têm que se dedicar um pouquinho mais, têm que aproximar, ter algumas aulas. E eles não acertam, porque agora querem dinheiro. Dizer que venham aprender... Alguém quer aprender, ainda tem que ser pago para aprender? Sim, sim. Nos tempos, o que fazíamos? Dava um miúdo, meu filho, eu dava um pedreiro. Exato. Ou dava um carpinteiro. Ensina lá. Ensina lá. Não precisa nada. Aquele dinheiro de rendimento nem ele vê. Nem ele vê. Mas agora precisa ser dado um pouco. É. Senão em dois, três dias já não vai lá. Já não vai. Para ele ir aprender. Está ele em outro sítio onde vai roubar telefone de pessoas. Ir vender, ir bater pessoas. Porque é aquilo que dá rendimento. Então, por isso que essa nossa cultura mesmo está desaparecida. Não é só com Valimba. E mais outras coisas, mais outras culturas que estão na via de desaparecimento. Ok. É. Não podemos ter só uns toquitos aqui. Sozinho. Exato. Outro. Marica deώνãoãoãoão. Daíse. 1 1 2 2 3 Sim senhora, foi esta aqui uma pequena apresentação aqui, o momento é tocada por três pessoas. Sim, sim, aqui é estiva solar apenas, o ritmista e o besista não entraram, quando entra já fica outra coisa. Está a ser muito bom esta conversa com o Pai Leão, falarmos um bocadinho deste instrumento que ainda é preciso que ele seja preservado. E o Pai Leão sobretudo está a gostar do que está sendo feito para a imortalização deste material, para o que as pessoas procuram, gravam vídeos, procuram saber da sua origem. E também a ideia de se lecionar sobre este instrumento musical que é executado por três pessoas e quando é executada por três pessoas, certamente que o assunto é o outro. Aqui certamente levanta-se a poeira. Pai Leão, nós estamos muito gratos por nos ter recebido e em poucas palavras falar um bocadinho deste instrumento Valimba e também da sua caminhada no seu dia a dia. Ao tocar este grande instrumento que já teve a oportunidade de participar em vários festivais e já agora vai se apresentar também em Machanga e outros pontos. Quero acrescentar aqui, deixar ficar considerações finais sobre este instrumento, sobre a sua conversa. Só a vossa presença estimula a minha mente, estimula a minha mente de que realmente o que estamos a fazer não é para nada. Há uma preocupação enorme sobre o conhecimento, embora estamos muito atrasados, porque Valimba em si não tem historial escrito. Ok. Para ela chegar até a humanidade é preciso ter histórias e quem faz essa história somos nós. Exato. Então os conhecedores, nós não aprendemos na escola tocar Valimba, mas é por experiências. Então quem estuda na escola tem mais conhecimento, até eu estaria a defender ou estaria a produzir um livro sobre Valimba. Sobre Valimba. Porque o que eu conheço sobre Valimba? Ninguém conhece. Tem que ser alguém vir para o qual saber eu explicar e pegar isso e fazer o livro. É a partir dali que nem mesmo a escola tem que conseguir lecionar. Ainda temos muita, muita, muita coisa, muita caminhada para Valimba estar naquele padrão. Porque Valimba é um instrumento tradicional, é um instrumento tradicional especial. Porque eu até aqui não estou a gabar. Eu não vi no mundo um instrumento igual que exerça as funções de Valimba. Exato. Eu sempre sou chamado a fazer parte de qualquer coisa ou nos espetacos ou onde com músicos. Músicos que tocam instrumentos, não sei como se chama isso, tradicional, convencional, não sei como. Mais moderno e tal. Mais moderna. Exato. E com elas eu entro no palco juntamente com elas para fazer a música. Então é um instrumento muito especial. Olha, eu quando for chamado, eu cubro um espetáculo inteiro. Quando for chamado para o distrito, vou nas quadras festivais, não sei. Então eu costumo reter população até quatro horas, cinco horas. Não pode sair aí. Enquanto outros músicos, como por exemplo o S1000 de Pelebek, que agora está muito interessado em fabricar músicas no computador. E ele só começa a fazer letras. Então as pessoas não gostam. Gostam ver música ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, sim. Valimba é ao vivo e ficam também espantados. Quer dizer, Valimba fazia música como se fossem guitarras. Então as pessoas ficam aí, epa. Então, esse instrumento tem que ter um tratado especial. Nem tembila, não estou a desprezar tembila, é também um dos instrumentos. Mas tembila não é completo. Para ele fazer o que faz Valimba, tem que auxiliar com uma viola baixa. Então não é completo. Mas Valimba não precisa, não entra nada. Não entra nada. Nada, não entra nada. Viola quando entra tem choque. Exato. Viola baixa, tem que apanhar e já tem que estar aí. Quando quer entrar no meio, nada. Da outra vez estive com o doutor Zao Minesi em Maputo. Num quadro, ano. Estava fazendo ano, há um colega nosso, uma cena. Estava lá, então solicitou para lá. Solicitou também Zao Minesi. Então pensava em acompanhar com viola. Com viola. A Valimba. Então começamos a tocar. Ele tentou assim, não conseguiu. Tentou assim, não conseguiu entrar. Não, não, não. Então ele que me disse que não. Esse instrumento está completo. Não precisa mais de nada. Exato. Então eu só introduzi bateria. Ele acertou. Porque é tipicamente viola. Exato. Eu toco com bateria esse instrumento. E vou arranjar um saxifonista agora. Ok. Para ver se acompanha. O saxifone vai entrar. O saxifone. É, o saxifone há de acertar. Ok. Mas outro tipo de instrumento é preciso com muita cautela. O piano, que não sei se ele há de acertar mesmo ou não. Ok. Ainda não experimentei. Ainda não experimentei. Mas estou investigando. Vou meter isso. Agora estou precisando de saxifone. Mas estou vendo que o saxifone vai acertar. Tá certo. Yeah. Exatamente. Pai Leão. É tudo? É tudo o que devia dizer. Dizer força. E isso que acabei de falar aqui. Há quem que vai ouvir o que estou a falar. Põe-o na cabeça. Eu que precisava. Eu tenho muitas músicas gravadas no estúdio. Ok. Em que não consegui lhe traduzir em vídeos. Em vídeos. Ok. E a força que eu tinha já acabou. Ok. Há quem que estava me ajudar. Já não está me ajudar mais. Então não consigo fazer vídeos. Tenho N músicas. Então o Pai Leão precisa aqui de algum apoio para a produção de videoclipes. Precisa alguém me apoiar para fazer vídeos. Estão todos em áudio. Ok. Só tenho seis pessoas que estão em videoclipes. Ok. Enquanto tenho volta de seis. Eu tenho muitas faixas. Tenho cinco álbuns gravados no estúdio. Exato. Cada um com oito faixas. Então vezes o quê? São quantas músicas? Muita música. Então dessas não são todas melhores. Mas já aquelas que eu estou chorando. Se eu produzisse em vídeo. Em vídeo. É pá. Seria muito mais. Esses são muito poucos. Exato. Quem está a me ouvir, ajude-me. É. Espero que os empresários aí estejam a acompanhar. E contactem o Pai Leão para ajudar e produzir alguns vídeos. Não é? Porque ele precisa mostrar ao mundo o que faz com este material. Sim, senhor. Pai Leão, muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado. Até uma próxima ocasião. Doutor Tima, estamos juntos. E espero que essa força que tem, não é só elevar a mim. É elevar esse instrumento para frente. Não é para casos que estão a vir aqui. Também estão a querer que esse instrumento seja conhecido. Seja conhecido. Seja reconhecida, conhecida e reconhecida. Sim. Muito obrigado, Luiz. Exatamente. Fechamos por aqui o Espaço Conhecimento. Hoje fizemos uma viagem beira-dondo para falar com esta grande figura, o Pai Leão, que é um dos pioneiros na execução deste instrumento, que começou a fazer bem cedo, cerca dos oito anos, em Aminga, e depois veio para a cidade da beira, até hoje, está aqui a fazer o seu trabalho para imortalizar este instrumento musical. O que ele gostaria também é que houvessem mais jovens a tocar este instrumento, porque é preciso que hajam outras pessoas também interessadas em aprender para depois fazer aquilo que são as maravilhas que o Pai Leão tem feito. Colocamos hoje assim o ponto final a este episódio Conhecimento. Até à próxima. Conhecimento. Amém.